...investigadas em todo o Piauí. Segundo o governador, foi realizada uma reunião juntamente com o secretário de Segurança, Chico Lucas, além da presença do Corpo de Bombeiros, também, da Defesa Civil, para discutir sobre esses incêndios. Informações direto da Zona Nervosa, quem tem a ele, Ivan Lima, que está no rastro da notícia, no rastro da queimada também. Ivan, estou com você. Luiz Fortes, estamos aqui diretamente da Central de Flagrantes, acompanhando toda a movimentação, mas nós vamos falar agora desses casos que acontecem, principalmente no Cerrado Piauiense, também em nossa capital. São as queimadas e os possíveis incêndios criminosos. Por isso, o governador do Estado do Piauí determinou que a Secretaria de Segurança de Estado possa trabalhar, possa investigar toda aquela que tem indícios criminosos. O detalhe, você vai acompanhar agora aqui, no Pipoco de Audiência, no MN 40 Graus. Com a chegada do Berriobró, o período mais quente do ano, o Piauí registra um aumento nos números de queimadas. Em canto do Buriti, a 409 quilômetros de Teresina, o fogo destruiu quase 10 mil hectares. O incêndio quase atingiu o Parque da Serra das Confusões e deixou uma escola sem energia. Duas pessoas foram presas, acusadas de destruição em área preservada, além de vários crimes. E hoje a gente deu cumprimento, na cidade aqui de Alvorada do Burgué, a dois mandados de busca e apreensão. E houve a prisão de dois indivíduos, um de 42 e outro de 46 anos. Um dos indivíduos foi preso por posse de arma de fogo e munições, sendo apreendidos dois devolveres e uma G2C, uma pistola. Além disso, foram apreendidas diversas munições, uma quantidade grande, realmente, de munições. Ainda não foi feita a contabilização delas. E ambos estão sendo investigados por crimes de organização criminosa, destruição de florestas em área preservada, ameaça, esbulho possessório, dentre outros delitos. O governador Rafael Fonteles teve uma reunião com o secretário de Segurança Pública, Chico Lucas, para pedir investigações de todos os casos de incêndio de origem criminosa. A reunião, claro, que contou com a Secretaria de Meio Ambiente, com o Corpo de Bombeiros, com a Defesa Civil, mas como há realmente indícios, ou havia indícios, de que parte dessas queimadas, desses incêndios, podem ter uma origem criminosa, ainda temos uma apuração muito severa em relação a isso. Já tivemos alguns resultados e esse processo continua. Nós não iremos tolerar incêndios ou queimadas criminosas no estado do Piauí. As autoridades chamam a atenção para evitar incêndios, não tocar fogo em entulhos e áreas urbanas, não jogar latinhas, ponta de cigarros e vidros. Tocar fogo em área urbana é crime, e isso pode trazer prejuízo, devastação incalculáveis ao nosso sistema. O diretor de prevenção e mitigação, Herton Costa, disse que os incêndios é um fator humano e cultural, e se agrava com as nossas condições climáticas. A gente sabe que nessa época, muitas pessoas utilizam o fogo como um instrumento de limpeza de terreno. O problema é que nós temos variáveis atmosféricas majoradas. Está mais quente, está mais seco, tem maior indicador de radiação e o vento. Então, essas condições conjugadas, elas fazem com que uma simples queimada tenha potencial para alcançar a dimensão de um incêndio. Ele ainda acrescentou que estão sendo realizados trabalhos de prevenção. Nós desenvolvemos as ações de prevenção, sensibilização e conscientização dentro de uma rede própria, que é a rede das Condex ou Defesa Civis Municipais. Ali nós fazemos um trabalho de chegar até as comunidades rurais, até as comunidades urbanas e escolas, fazendo as campanhas de conscientização para evitar a prática da queimada. E, além disso, orientar que essa prática, quando ocorre dentro da orientação específica, que ela siga a recomendação ou do Corpo de Bombeiros, ou da Brigada Municipal, ou da Defesa Civil Municipal. Então, é uma situação que realmente merece uma investigação para que novas queimadas criminosas não aconteçam. Você falou uma coisa certa, Ivan, uma bituca de cigarro, uma lata de cerveja jogada na mata, fora do carro. Você acha que é uma coisa simples? Você joga uma long neck pela janela do carro quando você está viajando, ali, a partir daquele momento, ela se transforma em uma lente e pode ocasionar fogo naquele local. Infelizmente, as pessoas não pensam dessa maneira, Ivan. Exatamente. Só para complementar as informações, Luiz Fortes, no Brasil, em 2023, já foram registrados 74.804 focos de incêndio. Aqui no Piauí, nesse ano, foram 3.799. E só nas últimas 48 horas, 259 focos de incêndio registrados aqui nas últimas 48 horas em nosso estado. Por isso, o governador do estado, juntamente com as forças policiais, irão investigar todo e qualquer. E as pessoas que têm por hábito, como foi dito aqui, uma questão cultural, quando olha um terreno baldio, aí eles querem limpar dessa forma, que é errado. Isso pode trazer prejuízo total ao nosso bioma, pode fazer com que outra casa possa ser atingida. Então, são riscos eminentes. Então, evitar, principalmente pela questão também do nosso ar, porque nós estamos com o clima muito seco, a umidade relativa do ar para a gente é 60%, então, menos do que isso, é prejudicial, meu querido Luiz Fortes. Tá certo? E faça como o Ivan, ó.